Olá, sejam bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor, que hoje traz uma sugestão para os mais pequeninos. Prometemos tomar conta do teu cão, de Lauren Child, publicado pela oficina do livro. O Charlie e a sua irmã mais nova são os protagonistas deste título, que nos revela que a pequena Lola quer muito ter um cão, mas os pais acham que ela é muito pequenina para tomar conta dele. Ela acha que não. Prometemos tomar conta do teu cão, é recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para as crianças que frequentam o pré-escolar. Plano Nacional de Leitura Plano Nacional de Leitura Plano Nacional de Leitura Prometemos tomar conta do teu cão, publicado pela oficina do livro, é o título que hoje recomendamos para os mais pequeninos. O Plano Nacional de Leitura recomenda que seja lido em voz alta e trabalhado na sala de aula. O Ler Mais de hoje tem cinco exemplares deste livro para oferecer às cinco primeiras frases originais sobre o vosso animal de estimação, que nos chegarem pelo e-mail lermaislermelhor.com. Pede ajuda aos teus pais ou professores e participa. Boa sorte. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Obrigado.